das comissões por videoconferência com a seguinte parte, ordem do dia, a apresentação do projeto inserção de veículos elétricos em flotas públicas através da conversão de veículos a combustão realizado pelo Instituto Federal de Santa Catarina em parceria com a Celesc, com a participação dos professores Adriano Andrade das comissões por videoconferência com a seguinte parte, ordem do dia, coordenador do grupo de apresentação do projeto inserção de veículos elétricos. Antes de conceder a palavra aos nossos convidados, registro a presença dos professores do Instituto Federal de Santa Catarina, professora Flávia Maria Moreira, pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e inovação, representando a reitoria do Instituto Federal de Santa Catarina, o professor Rogério Souto. O professor Rogério de Sousa Versag, diretor de pesquisa e extensão, representando a direção do campus Florianópolis, professora Flávia Maria Moreira, pró-reitora de pesquisa, o professor Erwin Werner Teichmann, relações externas do campus Florianópolis, professor Daniel Godói da Costa, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Douglas Denis Alves, também professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Saúdo a presença de todos, em especial o deputado João Amin, aqui conosco, o deputado Jérgio Mioto e os demais deputados que estão acompanhando de forma virtual. Deputada Marlene Freninger, também muito obrigado pela presença da senhora. para dar início, então, à nossa reunião. Presidente, deputado Jair Mioto. Claro, deputado Jair Mioto. Presidente, quero parabenizar por essa reunião importante, dar as boas-vindas, claro, a vossa excelência, todos os deputados, membros da Comissão de Meio Ambiente, da nossa Comissão também de Ciência e Tecnologia, e dar as boas-vindas também aos professores Adriano e James, ou James, Flávia, Rogério, Erwin Werner, e o pessoal da UFSC também, Daniel e Douglas, esse tema tão importante aí na atualidade, e Santa Catarina trazendo esse projeto inovador, essa conversão dos carros tradicionais aí para a energia elétrica, um tema muito importante, e que nós apoiamos aí com todos os membros da comissão, com muita veemência, em termos de energias renováveis, que possamos ter uma boa reunião, e Santa Catarina saindo na frente aí como sempre. Obrigado, presidente, estamos aqui na retaguarda para lhe apoiar. Obrigado, deputado Jair Mioto, nosso presidente da Comissão de Economia da Assembleia Legislativa. Então, com a palavra dos nossos convidados, o professor Adriano Bersolin, e, em seguida, o professor James Silveira, você tem o tempo que achar necessário. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Presidente, obrigado. Agradecer em nome do IFSC, a Assembleia Legislativa, por nos dar essa oportunidade de apresentar esse projeto. Se eu nominar os nomes aqui, eu vou ser injusto. Então, agradecendo ao senhor, agradeço a todas as duas comissões por nos receberem. Qual vai ser a dinâmica aqui, deputado? O nosso projeto se chama CONVERTE, Conversão de Veículos Elétricos para a Tração Elétrica. Nós acreditamos muito na conversão de veículos como um meio econômico para que o Brasil entre na mobilidade elétrica mundial. Faremos duas apresentações bem rápidas, o professor James vai fazer toda a contextualização da parte de mobilidade elétrica, e, em seguida, eu vou falar especificamente sobre o projeto. O projeto é do Instituto Federal de Santa Catarina, Campos Florianópolis, aqui na Mauro Ramos, pertinho. Temos o apoio tanto do campus como da reitoria. A professora Flávia é nossa pró-reitora de pesquisa e extensão, representando o nosso reitor, o professor Maurício Cariba Jr. e a equipe conta com 35 pessoas, entre professores, servidores, 10 alunos de bolsistas e também 2 alunos de mestrado. O projeto foi aprovado pela ANEL em 2019, apoio financeiro da Celesc e do Embrapi, e o restante a gente vai apresentar nas apresentações. Professor James, por favor. Obrigado, Adriano. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Presidente, nós estamos sem som aqui. Pessoal da técnica aí, a gente não está ouvindo aqui na reunião online. Alô, a gente está ouvindo agora? Está ouvindo, meu outro? Não estou ouvindo, agora sim, agora estou. Senta na minha mesa, na minha cadeira aqui, eu sento ali. Você vai ter que sentar. Senta. Com licença. Obrigado. O áudio do Figueirense. Aqui conseguem ouvir? Pode sim, pode sim. Pode falar. Posso falar? Vocês estão ouvindo bem agora? Deputado João Emílio, a sua vossa excelência ouve? Sim, um pouquinho longe, mas estamos ouvindo. Agora sim. Bom, tentar falar próximo do microfone, que eu acho que o som melhora bastante. Não, não, é que está ouvindo aí. Então, peço desculpa, mas eu vou falar sentado para... Agora ficou 100%. Agora sim, 100%. Então, só me desculpem a postura. Bom, gente, o projeto Converte, a gente vai... Primeiro momento, a gente vai fazer uma apresentação, fazer uma contextualização da mobilidade, de uma forma geral, para depois entrar especificamente no projeto e com isso tentar mostrar o que está sendo feito hoje em termos de pesquisa e desenvolvimento pelo Instituto Federal de Santa Catarina. Por favor, poderia passar? Então, o nome Converte veio da Celeste, a equipe da Celeste criou esse nome, nós adotamos por achar que ele representa bem o que nós fazemos. Por favor. Bom, a inovação tecnológica avançará quando alcançar as maiorias. Esse tema, esse pensamento, ele pode representar diversas coisas, né? Cada um entende o pensamento como o que melhor lhe encaixa. A gente pode pensar que a gente tem que pensar, a gente tem que incentivar e a gente tem que fazer. Não adianta um pensamento ficar na nossa cabeça. Então, é essa a ideia de a gente levar esse projeto adiante para poder tornar ele de alcance das maiorias. Por favor. Bom, o sonho da mobilidade elétrica, ele pode parecer distante para quem está no nosso lugar hoje, né? Que a gente ainda não tem um alcance tão grande, mas ele já é uma realidade no mundo todo. Por favor. Então, em termos de mundo, não existe mais sonho, já é realidade. O que nós fazemos hoje é tentar chegar nesse ponto da realidade, né? Que ainda não alcançamos. Por favor. Bom, no passado, o carro elétrico, ele foi o responsável por alcançar pela primeira vez a velocidade de 100 km por hora. Nos tempos atuais, ele é o carro que possibilita essa velocidade em menos de dois segundos. Então, o carro elétrico já é protagonista há muito tempo. Ele só não tinha, no passado, a condição de ser viável tecnologicamente. Mas ele sempre foi protagonista. Por favor. Bom, a história, então, mostra aí como são os carros elétricos hoje sendo carregados e como é que eram no passado. Se abstrairmos a questão do design e da tecnologia, há uma similaridade muito grande nessas fotos. Então, existe um passado que já tentava fazer o que hoje é possível, né? E hoje dá certo porque a tecnologia, o desenvolvimento, a pesquisa, o incentivo faz com que a gente alcance. Por favor. Bom, a eficiência energética e economia, por favor, a próxima, mostra, a gente tentou mostrar de diversas formas o que representa o uso do carro elétrico nos dias de hoje. Se nós pensarmos, por exemplo, no custo da energia, preço médio, isso tudo é claro que muda dia a dia, né? Mas hoje nós temos, no pior dos casos, seis vezes mais economia ao abastecer um carro elétrico do que abastecer um carro a combustível, certo? Fóssil. Então, se a gente pensar que um carro elétrico, ele custa para abastecer o suficiente para rodar 120 quilômetros, cinco reais, menos de seis reais, nós precisaríamos abastecer com 72 reais num carro a combustível. E, de uma outra forma, se a gente abastece 72 reais num carro a combustível, se a gente colocar esse recurso num carro elétrico, a gente consegue rodar quase 1.500 quilômetros. Então, há uma diferença muito grande de eficiência entre um e outro, até pela questão de ser elétrico, alto rendimento e o motor a combustão que tem baixo rendimento. Por favor. Aqui tem uma, vem sempre uma questão que nos assusta, né? Que é, se a gente converter todos os carros do país, os carros leves, para carro elétrico, pode faltar energia? Essa é uma realidade que a gente tem que analisar. Porém, se a gente pensar que a energia não vem só de hidrelétricas, de termoelétricas, mas ela pode ser criada por meios renováveis, solar, eólica, nós temos uma outra perspectiva que leva a outros negócios, outros trabalhos, a economia gira em torno disso, né? Por favor, a próxima. Então, assim, ó, o carro elétrico pode ser abastecido por um posto, a energia solar. Ele se torna praticamente custo zero na hora de rodar, certo? É claro que com todo o custo de produção e da comercialização do carro, que hoje ainda é proibitivo para a maioria das pessoas. Por favor. Bom, o impacto ambiental, outra questão do momento, né? Que a gente tem que levar muito a sério, até por tudo que está acontecendo no mundo, é a questão de emissão de poluentes. O carro elétrico, considerando toda a cadeia produtiva e uso de quatro anos e meio desse carro, com tudo que se faz antes, visto que ele não polui, né? Ele não tem emissão de CO2. Nós temos um terço do que seria o carro a combustão de combustíveis fósseis, né? O híbrido fica num valor intermediário, já ajuda, mas não tem o impacto que tem o carro elétrico. Por favor. Bom, aí vem a mudança, né? Que a mobilidade elétrica se propõe. Por favor. Tem que ter uma nova visão, obviamente, tudo para a gente alcançar as mudanças, a gente tem que ter uma visão diferente do que acontece. Nos Estados Unidos, a visão é basicamente econômica e ambiental. Na Europa, fortemente a questão ambiental, né? Eles trabalham muito a questão de redução de emissão de CO2. Na Ásia, como já é de conhecimento nosso, a visão da Ásia sempre tem muito o aspecto econômico e também o desenvolvimento tecnológico, visto que eles têm a tendência de tentar dominar o mercado na produção dessas novas tecnologias. Isso é muito importante. Por favor. E o Brasil? Essa é a nossa questão, né? Por isso que a gente está trabalhando nesse projeto. Qual é a nossa visão? O que a gente quer para o nosso futuro? Por favor. Bom, o que a gente tem tido em termos de perspectivas, né? A ideia no Brasil, até hoje, pelo menos que está sendo usada, é que a gente tem que, até 2060, tem que abandonar os carros à combustão. No Reino Unido, por favor, na sequência. No Reino Unido, essa visão já é para 2030. 2035, no geral, da Europa, né? No Reino Unido, carros híbridos, por exemplo, até 2035. Mas combustível fóssil, exclusivamente, até 2030 e nós temos, vão ser eliminados. Como é que a gente vai fazer com esse lapso de 30 anos? Nós vamos ficar consumindo o que os outros não querem mais? Porque nós não nos colocamos na situação de desenvolver a tecnologia e baratear para o povo brasileiro a questão do carro elétrico? Por favor. Então, na próxima, por favor. Bom, em termos de venda de carro elétrico no mundo, nós temos a Tesla, obviamente, ela é a que mais vende, né? Embora que seja um carro extremamente caro, de alta tecnologia. Os chineses já estão chegando muito próximo do primeiro lugar. Se a gente pensar só nos números de agosto desse ano, esse segundo carro, o Wuling, da China, ele vendeu mais de 42 mil carros, enquanto o Tesla, na faixa de 26 mil. Então, os chineses já estão tomando conta do mercado. Isso é uma questão de tempo e não é muito tempo. Então, eles trabalham questões de carros mais baratos para poder dominar o mercado e, com isso, depois, expandir. É sempre assim que a coisa acontece. Por favor. Bom, no Brasil, até hoje, e esses números são ainda contestáveis, tem gente que acha que é menos, são 46.851 carros elétricos. Ou seja, o que uma empresa fabrica num mês e vende, o Brasil consumiu até hoje. Então, é muito pouco. Por favor. Próxima. Bom, a inovação, né? Próxima, por favor. Novas tecnologias. As tecnologias que envolvem o carro elétrico, eu acho que muitos de vocês podem já conhecer, né? Existe o híbrido raiz, como se pode dizer, né? Ele não é plugável na rede elétrica, ele é simplesmente... O motor a combustão abastece a bateria e a bateria é usada para movimentar o carro, o motor elétrico numa arrancada ou num momento que está com a redução, necessitando mais potência. O plug-in, o híbrido plug-in, que é aquele que além de ter o carregamento pelo motor a combustão, ele também tem a possibilidade de carregar na tomada. O puramente elétrico, que não tem mais o motor a combustão, que é onde a gente quer chegar. E a célula de energia, que é o alimentado em células de hidrogênio. Aí é uma outra tecnologia, mas também é mobilidade elétrica porque o carro não emite nenhum poluente. No máximo, vai produzir água, certo? Na verdade, é possível filtrar o ar com esse tipo de tecnologia. Bom, os componentes. O que se pode ter quando se investe num carro elétrico? Além do carro elétrico em si, né? As possibilidades que ele gera. Centenas de oportunidades de negócio, novas empresas, startups, geração de milhares, pode-se dizer centenas de milhares de empregos. Mercado de bilhões de dólares. Então, é um mercado que não se pode ficar fora porque a gente está jogando, na verdade, está deixando de participar de um mercado tão grande, né? E a gente tem que se perguntar, né? Como é que a gente vai agir agora? A gente vai participar desse mercado? Vai investir para poder participar disso? Ou a gente simplesmente vai ficar comprando carro caro? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Por favor. Bom, fabricantes de componentes no mundo. Se a gente pensar nos Estados Unidos, já são mais de 50. Se pensar na Europa, mais de 100. Se pensar na Ásia, mais de 500. No Brasil, nós temos a WEG. Que é importante, é um orgulho nosso, mas é só ela. E a WEG não fabrica tudo. Ela fabrica motor, powertrain, esse tipo de coisa. Não vai fabricar os componentes pequenos que são necessários para poder abastecer a cadeia produtiva. Na África não tem nenhum, mas é possível que se a gente demorar muito, a África também passe a gente. Por favor. Bom, aqui tem a rede de eletropostos. Talvez para quem está olhando aqui, acredito que a transmissão fique melhor no computador, porque mostra bem a cor. Aí nós temos os eletropostos rápidos, que são os laranjas, e os que são verdinhos, que aqui aparece uma cor um pouco mais escura, são os semirápidos. Então, já está se partindo para a expansão dos rápidos, que é aquele que permite carregar mais rapidamente o carro, o que torna também mais confortável para se ter o carro, não ficar esperando tanto tempo. Então, a gente percebe, pela concentração de eletropostos, que a gente ainda está muito longe do que os outros países já estão fazendo. Isso dura um rápido e um semirápido, não é? Adriano, por favor. Semirápido, duas horas, rápido, 30 minutos. Isso para dar carga acima de 80%, não é? Na sequência, acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, vai mostrar, aí na conversa se pode mostrar que essas coisas estão em desenvolvimento muito rápido. Então, tudo que a gente está fazendo agora, o tempo, ele se estreita, na medida que vai avançando, a diferença entre uma coisa e outra se torna muito mais rápida, a tecnologia cresce muito rapidamente a partir do momento que a gente incentiva e desenvolve. Bom, então, em termos de eletropostos, o Brasil tem uma quantidade ainda reduzida em relação ao mundo. Santa Catarina tem no seu litoral, se puder passar a próxima, por favor. Percebe-se que o litoral já está com eletropostos que permitem uma viagem tranquila, para o interior do Estado alguma coisa. No Paraná tem uma linha de eletropostos que vai desde o leste do Paraná até a Assunção do Paraguai. Se a gente pensar em fazer uma viagem hoje, um carro elétrico, partindo daqui, por exemplo, o carro que está sendo colocado ali na frente e que vai ficar à disposição dos senhores e senhoras e depois para poder testar, se a gente quiser ir a Curitiba, a gente consegue, tranquilamente. Se quiser ir a Porto Alegre, não consegue, porque falta eletropostos no caminho. E a menos que a gente tenha algum conhecido que tenha um eletropostos em casa, a gente fica no caminho. Então, essa é a ideia. Por favor. Aqui em Florianópolis temos alguns eletropostos já instalados, alguns em centros comerciais que fazem isso até para atrair clientes de maior poder aquisitivo e alguns que são iniciativas de pesquisa, de desenvolvimento. A mobilidade elétrica no futuro, então, para o Brasil. Por favor, a próxima. Alguma coisa que se pode tentar agora na questão de legislação, eu vou ter que acelerar porque eu estou demorando muito. Ideias novas têm que ser pensadas, incentivadas e implementadas. O Brasil hoje está na contramão do mundo. Isso aqui é uma entrevista que foi feita com o presidente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos e mostra que os carros elétricos hoje são os que menos recebem incentivo fiscal. O carro a combustível fóssil é o que mais tem incentivo, que é hoje no mundo deixado para o passado e nós estamos investindo mais ou priorizando o passado. Por favor. Então, hoje as alíquotas estão dessa forma. Por favor, o próximo. Bom, em termos de conversão para gás natural, que é o que é mais conhecido hoje, nós temos 200 mil veículos convertidos por ano, a um valor de kit a 5 mil, o que gera um mercado de 1 bilhão de reais por ano, com mais de 100 mil empregos gerados, de forma direta ou indireta. Por favor, a próxima. A legislação para o carro, a conversão para gás natural, ela já é conhecida, já existe, porque a gente muda somente a fonte e não o propulsor do carro. Como a gente muda o motor do carro ao fazer uma conversão para o elétrico, existe a necessidade de se criar a legislação para isso, porque há uma mudança maior no carro. Então, isso ainda não existe. Em que, pese que o carro elétrico é seis vezes mais barato, no pior caso, que a gasolina, três vezes mais barato de abastecer que em GNV, não emite poluentes e a tecnologia já é disponível. Por favor. Bom, o que se quer com isso, né? Tornar Santa Catarina um estado pioneiro, que esteja à frente desse processo, incentivar a vinda de empresas para a fabricação de todos os componentes possíveis para isso, inclusive a bateria, que hoje está em franco desenvolvimento, fortalecer a cadeia industrial catarinense através de incentivos voltados à mobilidade elétrica. Por favor. Bom, o que se necessita, né? São Paulo e Rio de Janeiro já incentivam, de forma fiscal, a venda, a comercialização de carro elétrico, a redução de IPVA, uma possibilidade para incentivar, incentivar postos de gasolina, até postos também de abastecimento elétrico, fazendo a compensação, visto que eles vão perder parte das suas receitas. Fortalecer a pesquisa. Nós temos hoje um capital intelectual muito grande em Santa Catarina, muito importante nas diversas instituições. Então, ter editais que fomentem essa pesquisa é muito importante. A legislação para a regulamentação é necessária ser criada. Nós já temos grupos pensando isso. Aqui em Santa Catarina, nós temos conversa com o grupo do Paraná. Estamos trabalhando essas questões, mas precisamos de ajuda, porque não é o nosso métier. Nossa questão é tecnológica. Por favor. E aí, gente, a ideia é essa, né? O futuro já chegou. A gente tem que pensar que ele é elétrico. Não tem mais volta. Eu agradeço a atenção de vocês. Passo a palavra para o senhor Adriano. Peço desculpa por ter demorado um pouquinho mais. Bom dia a todos novamente. Então, dando a sequência, por favor, se quiser colocar a segunda apresentação. O professor James fez toda a introdução, presidente, a respeito do panorama mundial e também tentando chegar a Santa Catarina, onde nós estamos posicionados nisso. Agora, a gente vai falar sobre o projeto que o IFSC do Campos Florianópolis está à frente, no qual eu sou coordenador. Por favor, se puder colocar a apresentação. É a segunda. Bem, o nome é extenso, mas ele fala muito. A inserção de veículos elétricos na frota pública. Essa é a nossa grande questão. Há muitas iniciativas para privado, mas nós queremos trazê-los para a frota pública, através da conversão, porque nós acreditamos muito na conversão, porque a conversão pode tirar esse gap do preço caríssimo, que é um veículo elétrico, e trazê-lo para um preço que seja acessível à classe média brasileira. Por favor, próximo. Então, o nome é Converte, conversão de veículos para tração elétrica. Próximo, por favor. Por favor, pode ir passando, que ele vai apresentando vários itens. Então, o projeto foi aprovado em 2019 na ANEL, em Brasília, dia 31 de setembro, que, por acaso, no dia do meu aniversário, eu estava lá apresentando. O apoio financeiro é da Celesc e do Polo Embrapi e do IFSC. E o objetivo é levar o veículo elétrico e toda a sua gama de produtos, no caso, por exemplo, o eletroposto, para a Assembleia Legislativa, para o Governo de Estado, para o Tribunal de Contas, para o Tribunal de Justiça e assim por diante. Para o poder público fazer parte e se inserir no sistema da mobilidade elétrica. O investimento nesse projeto é de 6,4 milhões de reais. O objetivo principal é a conversão de veículos a combustão para elétrico. Por favor, pode ir passando, são vários objetivos. Introduzir, obviamente, nós temos um câmbio CTT. Eu não posso falar muito sobre ele, porque ele é patenteado e nós adotamos essa invenção de um aluno nosso. E já tem patente em 18 países e a gente vai inserir nos veículos elétricos esse câmbio. E, obviamente, o grande objetivo é a disseminação e a popularização da mobilidade elétrica. Por favor. É claro que tem tudo a ver. O carro elétrico não polui, como o James já falou, apesar de ele ter um impacto na produção, mas é um terço da combustão. Por favor. Um a menos, por favor. Contribuir com os custos da mobilidade elétrica, reduzindo o custo. O James já colocou isso. É de 5 a 12 vezes mais barato andar com carro elétrico. E o combustível é muito pesado hoje no custo de todos os órgãos públicos. Então, essa contribuição é muito forte em termos econômicos. Por favor. Bem, o nosso laboratório se chama EMOL. É o Laboratório de Mobilidade Elétrica. E temos alguns objetivos dentro do IFSC. Fortalecer os nossos custos de automobilística, eletrotécnica. Por favor, pode ir passando. Também equipar o nosso Laboratório de Mobilidade Elétrica. E com um objetivo maior. Nosso Instituto Federal de Santa Catarina é um instituto de excelência de 112 anos. Nós produzimos mão de obra de qualidade. E, obviamente, dentro dessa mobilidade elétrica, nós temos que nos preparar também para treinar os próximos profissionais, que as montadoras vão precisar, que as oficinas vão precisar. Por isso, nós precisamos também nos qualificar e também investir em laboratórios para que nós possamos formar essa mão de obra para as empresas. Por favor. Esse é o exemplo do laboratório que nós vamos construir o ano que vem. Pode seguir em frente, por favor. Esse projeto tem apoio de uma dezena de entidades de Santa Catarina. Fiesc, Acate, WEG, Renault, Fecomércio. E, obviamente, estamos aqui para fazer essa parceria com a Assembleia Legislativa. Por favor. Mais uma, por favor. Bem, o IFSC tem 112 anos. Segue em frente, por favor. E esse carrinho começou tudo, pessoal. É o nosso EVIFSC, Veículo Elétrico do Instituto Federal de Santa Catarina. Se der, puder retornar, eu acho que uma foto, por favor. Deixa eu ver. Isso. Esse design, foi um aluno nosso que fez. Esse design dessa carroça, ele está na pintura. E é o primeiro carro elétrico feito por uma instituição pública de Santa Catarina. Seguindo em frente. Se puder tocar o videozinho, é só 18 segundos. É só clicar em cima, acho que ele vai. É o carro rodando aí, gente, na nossa pista lá no IFSC. Na pista de atletismo, desculpe, pessoal, nós não temos uma pista de automobilismo. O veículo já está rodando com os testes, obviamente, com a carroceria sem a carenagem. E a próxima parte aí é a carenagem. Alunos envolvidos. Um deles já está trabalhando na VEC. Por favor. Aqui, os cinco etapas. Nós vamos converter dois carros com tecnologia nacional, dois com tecnologia importada. Temos a introdução do câmbio CTT, que é a invenção do nosso aluno que a gente adotou. Vamos construir um carregador portátil, produção nacional. E o mais importante é o teste do carro elétrico que a gente trouxe aqui. Nós compramos um Zoe, da Renault. E ele será disponibilizado para a Assembleia Legislativa, para o uso dos deputados e para o teste, inclusive, de toda a casa. Ele vai ficar aqui por quatro meses, talvez um pouco mais, vai depender do presidente. Segue em frente, por favor. Então, o James colocou a comparação, pessoal, que essa é uma das questões que nós viemos solicitar o apoio da Assembleia Legislativa. Não há legislação nem padronização para a conversão de veículos elétricos no Brasil. Aliás, não há na América Latina. Nós chegamos agora para o MobSul, um congresso que estaremos realizando de 8 a 11 de dezembro. Já fica o convite aqui a todos. Vamos discutir a mobilidade urbana lá no IFSC. E um dos convidados vem do Chile e ele vai apresentar a primeira legislação da América Latina para a conversão de veículos elétricos. O Chile está saindo na frente. Mais um, por favor. É isso que acontece quando não tem legislação. Quando é mais barato, o cidadão vai lá e coloca. No início do GNV, muitas pessoas colocavam botijão de gás e o GNV tem uma pressão muito maior que o gás de cozinha. Então, os carros explodiam, porque não havia legislação, não havia controle. Depois que isso foi resolvido com legislação, com controle, não se teve mais acidentes, porque todas as empresas passaram a colocar o produto que está normatizado. Por favor, próximo. Nessa questão do modelo de negócio também entra a questão ambiental, créditos de carbono. A Tesla abriu o seu balanço e chegou-se à conclusão que grande parte do lucro deles vem do crédito de carbono, não só da venda de veículos. Então, isso está aberto para todo o Brasil. O Brasil é um país grande, continental, e o crédito de carbono tem que ser mais utilizado. E para isso precisa de legislação também. Por favor. Exemplos. Nós já estamos começando. Para quem é um pouquinho de idade mais avançada como eu, meu pai sempre falava da tal do Femenê, um caminhão antigo e foi renascido elétrico no Rio Grande do Sul. A Ambev está fazendo mil caminhões junto com a WEG, aqui de Santa Catarina, transformando os caminhões da combustão para elétrico para entregar bebidas, porque é um trecho curto, de 80 quilômetros, geralmente dentro das cidades. Ou seja, está acontecendo nos outros estados. Mas não existe legislação nem padronização para se fazer isso. Cada empresa está fazendo o seu. E essa é a nossa grande preocupação com a instituição pública. Nós recebemos aí, para finalizar a nossa execução do projeto, nós recebemos dois carros da Receita Federal de doação, uma estrada a Fiorino, a estrada está sendo feito testes em laboratório para levantar todos os dados da combustão, para a gente comparar com o elétrico. Por favor. Aqui já está pronto o kit com motor elétrico, inversor de frequência, carregador, que são vários equipamentos que você tem que ter junto dele. E isso vai no lugar do motor a combustão. A gente já está com... Aqui em cima da bancada, aqui está muito claro, mas talvez vocês podem ver atrás do motor já está todas as baterias. Nós estamos construindo o banco de baterias aqui também. Obviamente a bateria veio da China. Mas o banco a gente está construindo tudo aqui nos nossos laboratórios, com os testes, tudo dentro das normatizações. Como não tem nacional, a gente está usando as normas internacionais, todas as normas europeias. Pegar um carro normal e transformar em elétrico? Exatamente. Vamos tirar o motor a combustão, já fizemos isso. E até dezembro, se tudo estiver correndo bem, nós estaremos com o primeiro carro rodando já. Por favor. Aqui um aluno escaneando o carro. Nós compramos equipamentos no projeto. Esse é um scanner a laser que tira todo como é o 3D do carro, para a gente poder saber onde vai instalar baterias e assim por diante. Por favor. Escaneamos já vários carros da linha nacional. Estamos trabalhando muito com a Fiat, porque foram os dois carros que foram doados pela Receita Federal, mas também trabalhamos com carros da Renault. Por favor. Aqui o motor que nós encomendamos na WEG. Nós estamos construindo o motor junto com a WEG, em parceria, a WEG está construindo um motor específico para a gente. Atrasou um pouco, exatamente porque está com problema de entrega de ímãs. A China domina todo o mercado de terras raras, infelizmente, no mundo todo. E estamos com problema de entrega de materiais. A própria WEG está com problema de entrega. O motor era para ser entregue em julho e vai ser entregue agora em novembro, para vocês terem uma ideia do atraso que está aí. Nós projetamos junto com a WEG dois motores de 43 kW para colocar nesses veículos de conversão. Por favor. Compramos também eletropostos da WEG. Esse desenvolvimento aqui de Santa Catarina, esse eletroposto é feito aqui na CERT, em parceria com a Celesc. A gente tem que nomear isso porque é catarinense. É feito aqui. O eletroposto foi desenvolvido pela CERT, junto com a Celesc e a WEG que está vendendo. Por favor. Aqui as instalações do eletroposto, já instalamos dois lá no IFSC. Eu, o professor Rogério e o professor Erwin, fazendo o primeiro teste do eletroposto. Por favor. Próximo. Fizemos uma parceria. Aqui já está o segundo pedestal para ser instalado no IFSC. E nós fizemos uma parceria com o Sapiens Park e chegamos lá na conversa. E eles disseram, nós estamos com o eletroposto parado aqui há um ano. Não tem ninguém para instalar. Não tem mão de obra, senhores. Nós fomos lá e num dia instalamos o eletroposto para eles. E, inclusive, um nosso aluno, que já está treinado para fazer isso. Então, o nosso grande objetivo, ele vai vir instalar aqui também. Nós vamos instalar um eletroposto para a Lesk. Próximo, por favor. Compramos mais de 400 mil reais. Já chegou em 500 mil reais, porque o dólar subiu um pouquinho, de baterias. Baterias de três tecnologias hoje de baterias. Nós temos baterias de litrofosfato de ferro. Mais utilizada nos veículos NMC, que é níquel, manganês e cobalto. O cobalto é um metal raro, então ele eleva um pouco o preço das baterias. Mas o próximo, mais interessante, por favor, é a bateria de lítio-titanato. Ela não queima, não explode. Mais um pouquinho. Mais um slide, por favor. Ela dura 30 anos e carrega em seis minutos. Esse é o futuro dos veículos elétricos. A gente vai poder... Já compramos essas baterias, já chegaram, a gente já está com elas em teste. E nós temos... Foi anunciado aí na última feira do Nióbio. A bateria com o Nióbio também está com esses mesmos resultados. A gente quer conversar com o Ministério de Ciência e Tecnologia. Já pedimos a eles para fazer o teste das baterias aqui. Próximo, por favor. Duda seis minutos. Seis minutos. Mas qual é a autonomia? 500 quilômetros. O que precisa para carregar a bateria é que ela suporte a carga. Essas baterias suportam, tomam o pico de carga e precisam de um bom eletroposto. Muita capacidade. Se o eletroposto for um eletroposto de shopping, vai levar 24 horas igual, porque ele não tem a capacidade de entrega de energia. E aqui, para finalizar... O da WEG, ele é de semi-rápido, então é de duas horas, mais ou menos. Essa é a ideia. E nós estamos aqui, senhores, para quebrar paradigmas. Essa é a função das instituições públicas. Todos os carros elétricos hoje colocam uma grande bateria debaixo do carro. O Tesla tem 100 quilowatts. Uma bateria que custa quase 200 mil reais. Para a pessoa andar 30 quilômetros todo dia, ir para o trabalho. Então, é um desperdício de dinheiro, um desperdício de espaço, um desperdício de energia. Nós colocamos, inclusive a pesquisa mundial, o ser humano não anda mais que 70 quilômetros por dia. É a média no mundo todo. E Santa Catarina não passa de 60 quilômetros. É o tempo de você ir para a escola, levar o filho, ir para o trabalho e assim por diante. Então, nós não precisamos de um carro com 100 quilowatts. Nós precisamos de um carro que tenha a capacidade de andar no máximo 200 quilômetros. Nós precisamos de muito eletroposto. E que essa bateria tenha a capacidade de se carregar rápido. Que você chegue no posto e não precisa mais ser um posto. O eletroposto pode estar na praça. Ele pode estar aqui na assembleia. Ele pode estar aqui na frente. O eletroposto não precisa mais estar no posto de gasolina. Eu estive em Portugal antes da pandemia, em 2019, três meses. E em Setúbal tem um eletroposto a cada esquina. Na calçada, exatamente. Por favor. Então, nós já temos feito muito no IFSC em parcerias. Já testamos carro para a CERT. Já fizemos a primeira manutenção de veículos elétricos de Santa Catarina. O Twizy da Celeste que deu problema. Tinha que levar para Curitiba. A gente consertou aqui o carro. Porque já estava fora da garantia. Então, a gente podia mexer. Próximo. Por favor. E já temos o convênio com a Fiesc. O Ministério de Ciência e Tecnologia já postou o nosso projeto a nível nacional, dentro das redes sociais do Ministério. E, é claro, o Alesc. Nós fomos recebidos aqui pelo presidente, que abriu as portas da Alesc para nós, para que nós possamos fazer essa parceria, trazer o veículo elétrico para cá, instalar o eletroposto, para que os senhores possam utilizar essa tecnologia. E, também, nos dar retorno. Porque um dos nossos objetivos é levantar dados sobre o uso do veículo, o consumo e assim por diante. E, também, o retorno do uso pessoal. O que você sente ao usar o carro elétrico? Qual a sua ansiedade? Será que eu vou ficar sem combustível? Então, a gente quer trazer todos esses detalhes, porque é um dos objetivos levar a ANEL, no final do projeto, todo esse relatório com dados. Por isso, a gente precisa que o carro seja utilizado. E, a gente está disponibilizando para os senhores. Próximo, por favor. Então, o veículo é esse, o veículo Zoe. Ele é convertido ou ele é... Não, esse é de linha, fabricado pela Renault, o Renault Zoe. Ele é o antigo Clio, só que é o Clio europeu. Então, ele, na verdade, se eu lhe disser a verdade, deputado, ele é um carro convertido, no final das contas, porque a Renault pegou um Clio, que era um carro a combustão, e colocou elétrico. Mas, ela que fez isso lá na Europa. É o carro mais vendido na Europa hoje. E ele tem um sistema chamado Renault Mobility, que nós instalamos pelo projeto, que é através de um aplicativo, tem um sistema instalado no carro, onde vocês vão poder, a gente cadastra o deputado ou o assessor. Ele vai, pelo aplicativo, eu tenho um compromisso amanhã às 10 horas. O senhor reserva o carro ali pelo aplicativo, chega do lado do carro 10 minutinhos antes, acessa a senha, ele se comunica com o carro, abre as portas, o senhor pega a chave lá, usa o carro, depois devolve, faz o mesmo sistema, tudo pelo aplicativo, sem ninguém mexer no carro. E, tendo o eletroposto aqui, os senhores poderão utilizar a qualquer momento. Nós temos o professor Godoy, que é o especialista nisso, e ele pode auxiliar todos os deputados para fazer o cadastro, ou, se vocês preferirem deixar um servidor específico para isso, para fazer o controle, também fica à vontade. O carro vai estar disponível dentro dessa parceria. A princípio, nós queríamos deixar ele disponível para os três poderes aqui na praça, mas, devido à pandemia, a gente resolveu deixar quatro meses aqui, quatro meses no judiciário, e assim por diante. Que pode ser estendido por mais tempo. O carro está aqui na frente, fica o convite, depois, quem tiver tempo, quiser já dar uma voltinha, alguns deputados já deram uma volta, o deputado Bruno, a deputada disso também, o deputado Nadal também já deu uma voltinha no carro, e pelo retorno gostaram muito. Próximo, por favor, está encerrando. Então é isso, muito obrigado a todos, desculpe pelo tempo, mas a gente agradece, em nome do Instituto Federal de Santa Catarina, pelo espaço, presidente. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a presença dos senhores aqui, do professor Adriano e do professor James, conversando conosco, apresentando para Santa Catarina esse grande projeto. Eu consulto a deputada Marlene Fennig, se gostaria de fazer uso da palavra. Só cumprimentar o senhor presidente e cumprimentar principalmente os professores Adriano e James e os demais que estão aqui hoje, dizer que, na verdade, é um orgulho a gente saber que vocês estão trabalhando nesse projeto, que, sem dúvida nenhuma, vai ser uma revolução no mundo, mas aqui em Santa Catarina, se a gente puder dar esse passo importante, que é pensar na legislação, tem que ter uma legislação federal, mas no que for possível fazer aqui em Santa Catarina, para sermos protagonistas mesmo, que eu acho que somos protagonistas em tantas outras áreas, e essa eu não tenho dúvida também, já que a WEG também é daqui, em parceria, de repente, com o IFSC, mas fazer, pensar na forma que a gente puder contribuir, né, presidente? Ver, eu não sei se já foi conversado com o governo do Estado, se já houve algum contato nesse sentido, né, com a Secretaria da Fazenda, para tentar pensar em incentivos, enfim, mas eu acho que o caminho é esse, o que a gente puder fazer aqui, enquanto legisladores, né, a gente está à disposição para poder contribuir, porque é o futuro e nós temos que começar, vocês já começaram, e nós temos que contribuir nesse sentido para que a gente, estava olhando a comparação, né, ver que nos países aí da Europa, na Ásia, principalmente eles já estão aí há anos luz na frente, na nossa frente, né, então acho que é o que a gente puder fazer, a gente está à disposição, né, na comissão aqui, como Assembleia, como legisladores, para agilizar esse processo, porque é necessário em todos os sentidos, falando economicamente, falando na questão do meio ambiente, né, que é imprescindível que a gente aja o mais rápido possível. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, pela iniciativa, pela, né, pelo empenho, porque isso aí, pelo comprometimento, né, com a, tanto com a economia, quanto com o meio ambiente, com o futuro do nosso planeta. Parabéns a vocês. Obrigado, doutor. Obrigado, deputada Marlene. Deputado Jair Mioto. Presidente, quero me colocar à disposição também, em nome da nossa Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia, e como bem falou a deputada Marlene, nós podemos também fazer essa ponte com o Poder Executivo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da própria Secretaria da Fazenda, da Casa Civil, eu acho que é importante esse diálogo também com o Executivo, porque legislação nós podemos criar, e como bem falou a deputada Marlene, claro, dependemos da legislação federal também, mas a questão de incentivos não compete a essa casa, por vício de origem, tem que ser através do Executivo, então, mas nós podemos mediar, podemos incentivar, articular, interceder, então colocarmos à disposição, e se possível, eu já quero reservar para hoje à tarde, a partir das 14, eu quero conhecer esse carro aí, e se for possível, eu não sei quem faz essa agenda aí, mas hoje a partir das 14 horas, estou à disposição para pilotar essa nave aí, com certeza, parabéns ao Adriano, ao James, a todos os professores do IFSC e também os da UFSC que estão nos acompanhando, e ficamos à disposição de vocês, falo em nome dos deputados aqui da comissão que estão conosco também nos acompanhando, parabéns deputado Ivan Nats, estamos juntos aí, economia e meio ambiente andando junto. Obrigado, deputado Jair Miotto, deputado Nazareno também está conosco, eu queria fazer algumas observações, por exemplo, nós temos alguns problemas que precisam ser enfrentados no país, eu acho assim, primeiro dele é a evasão de montadoras, o Brasil está sofrendo uma grande evasão de montadoras, nós já não temos mais carros de algumas marcas sendo produzidas no Brasil, então nós precisamos entender por que as montadoras estão indo embora do país, a maioria indo para a Argentina, a maioria desativando as suas fábricas aqui no país, isso me preocupa, porque se a gente vai lutar pela ampliação dos carros elétricos e a gente vai lutar pela ampliação também da tecnologia entregue para que esses carros funcionem, sejam mais baratos, eu não consigo compreender, eu consigo conceber que as montadoras estejam deixando o Brasil, por que isso está acontecendo? Qual o motivo que faz com que as montadoras, que de fato vão implementar em grande massa o sistema, para que ele fique mais barato, quanto mais carros produzidos, mais barato deve ficar? Por que as montadoras estão indo embora do Brasil? A maioria das montadoras de carro popular já não estão mais trabalhando aqui, a maioria nos deixou. Outra questão é que nós já trabalhamos aqui na Assembleia Legislativa, no início da legislatura, é uma legislação de incentivo para a aquisição de carros elétricos, como redução de IPI, redução de ICMS, alguma legislação tributária aqui, senhores professores, já foi apresentada e foi rejeitada pelo governo, porque o governo faz o seguinte cálculo, com mais carros elétricos, menos imposto no combustível. Vamos falar bem a verdade que acontece hoje aqui. Então foi rejeitada a legislação, por quê? Ah, nós não temos um estudo do impacto de quanto isso significaria na redução do ICMS. Se a gente incentivar os carros elétricos, eles vão ter cada vez mais e como a gente vai fazer, há 10 anos atrás, eu, por exemplo, já havia, talvez não 10 anos, mas uns 5 anos atrás, eu já havia, eu me assustava com a quantidade de postos nas calçadas da Europa. Os Estados Unidos nem tanto, porque os Estados Unidos nunca se preocuparam muito com a questão fóssil. Eles estão se preocupando agora, por causa da questão econômica. Para eles sempre foi barato ter carro, a gasolina, porque a gasolina sempre foi barata e eles também não tinham preocupação ambiental. Agora, na Europa, não. Na Europa, a gasolina sempre foi cara e eles sempre tiveram preocupação ambiental. Então, há mais de 5 anos, talvez até mais, eu já vi esses postos e a primeira coisa que me assustou foi o que é isso aí na calçada? O que é essa coisa pendurada num carro aí? Então, nós estamos atrasados há décadas, nós já estamos há décadas atrasados na tecnologia, estão muito na nossa frente, e eles não têm essa preocupação tributária, eles não têm, deputado Marlene, essa preocupação com o caixa do Estado. Só precisa ter uma ideia. O reajuste do combustível, nesses últimos dois anos, que praticamente dobrou de preço, mais que dobrou de preço, colocou nos cofros do Estado mais de 1 bilhão e 600 milhões de receita. Esse 1 bilhão e 600 milhões de receita é o a mais do ICMS. que está sendo entregue agora, em obras, entregue, o governo faz política pública com esse troço, política pública, partidária, com quanto mais cara a combustível, mais arrecada, mais dinheiro tem para fazer política. Então, o governo, ele sempre tem tendência a dizer, como é que vamos fazer sem esse dinheiro do ICMS? Então, o governo é sempre resistente a essas políticas públicas de incentivo à transformação dos carros elétricos para combustível. E um outro fator também, que a gente precisa sempre observar, é que as propostas apresentadas pelo Brasil de alternativa de combustível não deram certo até agora. como, por exemplo, o álcool, que consumiu milhares de recursos em tecnologia, pesquisa, e que, de fato, não aconteceu. Outro, o veículo a gás também, que houve muita conversão, e os veículos a gás, hoje em dia, saíram de moda, perderam também boa parte do seu mercado. Nós precisamos entender por que isso aconteceu para não cometer o mesmo equívoco com os professores. Os senhores são professores, eu só estou aqui ajudando na contribuição, então nós precisamos também identificar esses pontos, porque as propostas alternativas do Brasil não tiveram o resultado esperado. E a gente tem gás de graça, nós estamos jogando gás fora. O gás é queimado no oceano, queimado, porque não tem o que fazer com o gás. E eu tenho um carro elétrico, um carro híbrido, da Volvo, um carro da Volvo, ele é híbrido. Então, ele só tem 40 quilômetros de autonomia, cada vez que carrega. Leva seis horas para carregar e dá 40 quilômetros de autonomia. Foi pago 150 mil, acho que é 150 mil mais caro do que um outro que é um carro a combustão. 150 mil reais dá muito combustível, não é? Então, tem que ter poder econômico para poder comprar e tem que ter também uma pegada ecológica. Eu vou comprar para ajudar o planeta, não para ter economia, porque economia não tem. Você paga muito mais caro por um carro elétrico. Como o senhor falou, professor, muito pouca autonomia. 40 quilômetros é pouca autonomia. E o que dá mais autonomia é impossível de comprar. Então, é uma fatia insignificante da população que pode comprar um carro com mais de 40 quilômetros de autonomia. Mas ele serve, porque, por exemplo, o meu filho trabalha a 23 quilômetros de distância da minha casa. Ele gasta 800 reais por mês de combustível para ir trabalhar. Se ele vai para o carro elétrico, ele vai lá, abastece na empresa, volta. Não custa nada para ele, zero. Só que ele precisaria ir uns 10 anos para poder compensar o investimento inicial frente ao incentivo da redução do preço. Posso comentar? Claro, eu só estou concluindo assim. E, indiscutivelmente, eu não consigo compreender, professor, por que a gente está toda a vida atrás. Agora, o Ministério da Economia, o Ministério da Tecnologia, deputado Jair Mioto, o orçamento para pesquisas no Brasil foi reduzido em não sei quantos milhões de reais. Milhares, milhares. Quanto? 600 milhões de pesquisa. Tiraram o dinheiro da pesquisa, tecnologia, para botar em outros lugares. A gente não tem caixa para poder fazer tecnologia. E, por fim, professores, o nosso grande problema de mandar alunos para o exterior estudar, torná-los diretores, doutores, PHDs em tecnologia, e eles nunca mais voltarem para o Brasil. E a gente não consegue, então, evoluir no nosso conhecimento. As pesquisas comprovam que a maioria dos nossos doutores formatos fora do Brasil não voltam mais. Vão para o Canadá, vão para os Estados Unidos, vão para a Europa e não voltam mais para o Brasil. E isso acaba interrompendo nossas pesquisas em tecnologia. Enfim, eu fico muito feliz, pessoal, de tê-los aqui, vendo que vocês estão na luta, na batalha. E a proposta de tornar a conversão mais barata, a conversão automática mais barata, eu acho que é a grande pegada. Só que tem que estar bem associado à legislação, à regulamentação, a uma série de fatores para o sujeito não fazer a conversão e depois ficar largado como ficou no gás ou como ficou aí no álcool, que foi convertido também naquela época. Deputado, o senhor respondeu quase todas as perguntas que o senhor mesmo fez. Mas, primeiro, a questão das montadoras. É um efeito global. As montadoras estão se reposicionando, muito por efeito Tesla, o senhor mesmo colocou. Os Estados Unidos não estavam muito aí para a questão elétrica, porque o combustível lá para eles era barato, mas a Tesla mudou isso, uma inovação tecnológica. Ela trouxe um player novo no sistema e fez com que as outras montadoras se movessem. E um exemplo claro é a Ford. A Ford fechou no mundo todo, não foi só no Brasil. Ela se posicionou para construir três fábricas dentro dos Estados Unidos, onde tem mercado e onde não se cobra 84% de imposto. O imposto lá é 6%. Então, vou vender carro elétrico no Brasil? Como? Se o carro que custa R$ 70 mil, a gente vende por R$ 270 mil. Então, aqui é quase cinco vezes quando se coloca a IPI e mais todos os impostos estaduais. A gente vê isso na compra de equipamentos. Nós fizemos, houve um caso aqui, deputado, bem interessante. Durante o mês de julho até novembro agora, acabou a lei de incentivo à importação para pesquisa. Tinha um limite lá que o governo cortou do CNPq. Um equipamento que nós pagávamos R$ 5 mil, ele chegava aqui para nós com todos os impostos, porque tem imposto até no frete, por R$ 15 mil. Então, impossibilita qualquer... Inclusive, a pesquisa, imagine a construção. Eu diria para o senhor, deputado, que se a Tesla abrisse no Brasil hoje, ela não existiria. Porque nós temos aqui em Florianópolis uma empresa chamada Mobiles, que produz carros elétricos desde 2015 e ela não consegue autorização para produzir o carro dela. Porque custa R$ 2 milhões para alguns órgãos públicos darem alguns certificados. Enquanto que isso custa R$ 200 nos Estados Unidos. Então, aqui R$ 2 milhões, lá custa R$ 200. Desde que você está com toda a documentação certificada pelas universidades, IFSC, UFSC e assim por diante, não custa R$ 2 milhões, você tem que pagar por um monte de órgãos. Então, há uma burocracia dentro do sistema que nos impede. E o outro fator, presidente, é que a América Latina detém quase 50% das reservas de lítio. Chile, Argentina, salário de UNE na Bolívia e o Brasil já tem com bastante reservas. Eles estão se posicionando nos outros países da América Latina. Exatamente porque aqui não há possibilidade de se vender um carro elétrico a R$ 300 mil. Nosso poder aquisitivo da nossa classe média não chega lá, infelizmente. Então, é a necessidade e, como o senhor colocou, a questão do incentivo. Nós pensamos um pouco diferente na academia. A gente dizia o seguinte, vamos dar incentivo para o veículo elétrico, então eu vou parar de arrecadar. Não, você vai começar a arrecadar. Porque se você tem um preço de carro caro, você não vende. Se você não vende, você não arrecada. Agora, se você der incentivo, você vai começar a vender e vai começar a arrecadar. Então, nós enxergamos diferente. A gente vê que se der um incentivo, vai começar a vender e vai começar a arrecadar. E isso pode ser progressivo. Se dá um incentivo maior agora, depois vai reduzindo ele à medida que o mercado cresce. Então, o incentivo é importante, certo? Na Europa, eu acabei de conversar com o professor José Maia, que foi meu orientador lá em Portugal, e ele vem para o congresso aqui no Mobsul em dezembro, e ele acabou de comprar um carro elétrico. Ele é professor. Em termos de euro, ele ganha quase a mesma coisa que eu aqui. Só que ele tem 6 mil euros de incentivo para comprar o carro. Ele comprou um Leaf. Eu não tenho condições de comprar um Leaf. Nem sonhando, né, professor José? Então, essa é a grande diferença. Você incentivar o sistema, faz parte do governo, incentivar para que ele comece, que ele cresça, e depois você vai tirando os incentivos à medida que vai aumentando a demanda, e você passa a ter uma arrecadação nova, porque é um sistema novo. Até para emprestar o dinheiro para comprar o carro, eles cobram... É, tem o juro. Um terço de imposto. Claro. Eu acho que você pode falar também da questão do negócio, que é a convenção, porque a questão é que o montador não tem interesse em convenção. Nós tivemos na Fábrica... Nós tivemos na Alemanha, eu e o Adriano, tivemos na Fábrica da Cimes, de motores elétricos, eles fabricam os inversores e motores para a Volvo, né? E eles não quiseram fornecer para nós nem motor nem inversor, porque eles querem entregar para montadoras. E as montadoras também no Brasil não têm interesse em fazer conversão. Então, a conversão, e a própria WEG concorda com isso, é um negócio fantástico. Porque a gente está falando de fabricar esses motores e inversores aqui no Brasil, nós estamos falando de criar oficinas que vão fazer a conversão desses veículos em Santa Catarina e no Brasil, de criar oficinas ou escritórios que vão certificar essas conversões. Então, é um grande negócio. Nós temos, por exemplo, o pessoal participando de legislação, tem gente de conversora de gás, gente de conversão de certificador de veículos. Então, é um grande negócio que a gente tem e nós queremos que Santa Catarina... É o objetivo da WEG também. Que Santa Catarina seja uma referência na eletrificação do Brasil. Então, esse é o objetivo e precisamos da ajuda de vocês. Aproveito aqui para agradecer a deputada Disse Heiderscheidt, que nos ajudou a organizar a primeira reunião com o deputado Nadal, que nos recebeu muito bem, e o Bruno, que, em 2018, também, Bruno Souza, ajudou a gente a começar as primeiras tratativas. Mas agradeço muito a oportunidade de estar aqui. E eu acho que a gente tem que caminhar o jeito do Brasil ir elétrico é através da conversão. Então, nós queremos botar o assento em cima disso aí. Obrigado. Eu que agradeço. Então, em nome do presidente da nossa Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Jair Miotto, em nome do presidente da Comissão de Turismo e Ambiente da Assembleia Legislativa, deputado Vanates, da deputada Adafarada de Luca, do deputado Bruno Souza, do deputado João Amin, do deputado Marco Vieira, do deputado Luciano Carminati, que acompanha a nossa comissão, agradecemos imensamente a presença dos professores Adriano Bersolin, James Silveira, os professores Flávia Maria Moreira, Rogério de Souza Berceg, do professor Erwin Etechmann, do professor Daniel Costa, Douglas Denis Alves, e todos aqueles que nos acompanharam aqui na reunião conjunto das Comissões de Turismo e Ambiente da Assembleia Legislativa. Nós vamos manter como contato permanente, assim que vocês tiverem uma proposta. Não é, deputado Marlene? Por favor, nos encaminhem, ajudem a legislar sobre o tema. Os senhores são professores, nós somos só um instrumento. Então, se vocês quiserem preparar um texto legislativo, uma proposta legislativa, é muito bem-vindo aqui na nossa comissão. A gente teria o maior prazer de apresentar para a discussão com o governo de Santa Catarina e afastar algumas barreiras que forem sendo encontradas pelo caminho. Muito obrigado para os senhores. E agora, Alex, a gente pode ir lá no Banco do Brasil com o carro elétrico da Universidade Federal quando precisar resolver um problema aqui da Assembleia. Obrigado a todos. Um bom dia. Muito obrigado.